Oi, pessoal, professor Zé Pica aqui, e hoje a gente vai conversar, então, sobre a organização pública enquanto objeto de aprendizagem. Vou fazer alguns comentários, então, explicando alguns conceitos introdutórios à ideia de estudar administração pública, tá? O nosso conteúdo, então, é o primeiro capítulo do DENHAT, esse livro aqui, ó, Teoria da Administração Pública, então, o conteúdo da nossa aula é o primeiro capítulo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu trago um memezinho aí de Homem-Aranha, né, de Spider-Man, primeiro Spider-Man, para a gente conversar sobre o seguinte, qual é o nosso roteiro, tá? O que a gente pretende falar nessa aula? Então, primeiro, como se dá a busca por conhecimento, depois, as teorias formais da organização pública, como que a gente constrói novas teorias na organização pública e as abordagens pré-existentes, tá? Em primeiro momento, eu quero trazer essa imagem aqui, que é um quadro, né, onde a gente pode ver aí o Rei Henrique VIII, tá? Por que que isso é importante, professor? Para a gente poder entender alguns conceitos quando começamos a falar de administração pública. Então, o Rei Henrique VIII, né, ele era casado com a Catarina de Aragão, mas ele não, ele quis se divorciar da Catarina de Aragão, para poder casar com a Ana Bolena. Porém, o Rei, ele não podia divorciar, imagina, ele não poderia divorciar, porque ele, o Rei, ele era figura cristã, né, do herdeiro de Cristo ao trono, alguma coisa assim. E, para ele poder se divorciar, só é casos específicos, né, que ele teria que falar com o Papa, para o Papa liberar um divórcio. Só que o Rei queria ficar, era com a Ana Bolena, e não com a Catarina de Aragão. O que que acontece? Ali a gente tem a esposa, a Catarina de Aragão, ajoelhada, tentando ficar com o Rei, e o Rei ali com a Ana Bolena, né? O Rei começa a emitir várias ordens, vários pedidos, vários pedidos de divórcio ao Papa, porque o Papa tinha que autorizar. E, na época, o Rei, ele escreveu uma carta oficial, e ele carimbava com o anel dele, ele botava uma cera quente, e ele carimbava com o anel dele, que era a correspondência oficial. Aqui eu tenho um convite de casamento, que aqui tem a simulação, né, do que seria essa correspondência oficial. Então, tu sela a correspondência com a cera quente, e tu coloca o teu anel em cima, e aquele símbolo ali representa a tua assinatura. O Rei fez uma, duas, três, quatro, quatro cartas, vários pedidos, muitos pedidos, e todos os pedidos foram chegando na mão do Papa, e o Papa não foi dando vencimento. Todos esses pedidos que iam chegando na mão do Papa, o Papa não ia responder, porque ele não queria nem se indispor com o Rei de dizer, não, não vou liberar o teu divórcio. E ele também não poderia liberar o divórcio, porque ele é uma figura religiosa, né, aquela coisa toda. O que que acontece? Esses pedidos eles vão enrolando em red tape, em fita vermelha. Então, fica aquele monte de pedidos, todos eles enrolados em fita vermelha. Então, grupos e grupos e grupos de arquivos, de cartas do Rei na mesa do Papa, o Papa dá vencimento, o Papa não dá nenhum vencimento. E essa fita vermelha, ela entra para o conceito da cultura popular e para a cultura também da administração, como essa administração pública, tá? Porque o Papa era a figura do administrador público, né, nesse sentido, que tem que autorizar o pedido, mas que não autoriza. Então, essa coisa onerosa, demorada, essa coisa de papelório, de excesso, de funcionalidade, né, tem muita fita vermelha. Esse é o conceito, tá? Tem muita fita vermelha. É o que a gente aqui no Brasil, às vezes, acaba falando erroneamente de que tem muita burocracia, tem muito excesso de burocracia. E a gente não poderia falar isso, tá? Porque burocracia é um conceito. Não tem como ter excesso de um conceito. O conceito é o conceito. Mas tem como ter muita fita vermelha, tá? Tem muito lacre nesse negócio, tem muita acumulação de correspondências não lidas. Essa é a ideia da burocracia enquanto essa coisa onerosa, demorada, tá? Então, esse excesso de burocracia, ele não existe. O que existe em inglês é ficar, there's a lot of red tape. Tem muita fita vermelha. Então, quando tem muita fita vermelha, é o que a gente quer dizer de ter muita disfuncionalidade. A burocracia tem, ela é desfuncional. A burocracia, ela não está funcionando como deveria. Ela tá mais presa nessas regras, nos seus regulamentos, do que nas suas funcionalidades. Então, alguns órgãos, né? Apesar desse interesse por eficiência, acabam olhando mais pra ferramenta, mais pra eficiência, propriamente dito, do que pra eficácia, né? Do que pra atender o consumidor, pra atender o cliente que, cidadão, que somos nós. Então, o grande interesse, às vezes, não é atender o cidadão. O grande interesse, às vezes, é atender a figura da burocracia, do processo, né? Desse formato de trabalho que foi desenhado. Feito esse conceito introdutório, a gente pode começar a falar de como se dá a busca por conhecimento. Então, como que a gente busca aprender e conhecer as coisas, não só na administração pública, mas enquanto pessoas, né? E a gente começa que nem o filho da Vitube e do Eliezer aqui, né? Bonitinho, o Vini. Mas, gente, brincadeiras à parte, a ideia é que a gente começa, enquanto crianças, a entender o conhecimento e a descobrir o conhecimento por parte da família. Na família, tu começa a entender figuras de poder, figuras de autoridade, figuras de comunicação. Então, assim, por que que essa pessoa manda em mim? Essa pessoa manda em mim porque ela pode me pôr de castigo, ela pode me bater. Então, a figura do poder ali vai sendo institucionalizada na cabeça da criança e ela sabe que ela não pode fazer algo errado porque o pai vai pôr de castigo. Ela não consegue fazer esse contorno e dizer, nossa, aqui tá o poder. Mas ela consegue entender que há uma dinâmica de poder e que essa dinâmica de poder é uma dinâmica de autoridade. Por que que eu peço as coisas pra minha mãe e a minha mãe deixe pro meu pai? Meu pai só manda eu pedir pra minha mãe. Ele não consegue ter essa noção clara, tá? Do conceito de autoridade desenhada. Mas ele começa a perceber que quem manda efetivamente na casa é a mãe. Então, ele vai direto na mãe. Ele nem pede pro pai porque o pai vai mandar pedir pra mãe. Esse conceito de buscar a autoridade, tá? Na figura de autoridade, figura central. E o terceiro conceito é o conceito de comunicação, né? Como que eu peço as coisas e eu sou atendido? Então, se eu choro, se eu grito, se eu esterneio, eu não me comunico adequadamente. E aí eu não sou atendido. Mas quando eu me expresso adequadamente, eu sou atendido. Ou melhor, quando eu faço algo que a minha mãe ou meu pai querem que eu faça, e aí eles gostam do que eu fiz, eu sou atendido quando eu peço algo na sequência. O que que isso quer dizer? A criança tá entendendo o conceito de comunicação. O conceito de eu tenho que fazer algo pra ter algo, ou eu preciso fazer algo e me comportar pra que a minha mãe e meu pai me entreguem o que eu quero, me devolvam o que eu quero, tá? Depois que a criança cresce um pouco mais, a criança, ela parte, às vezes, desde pequenininho, né? Pra uma instituição religiosa. Aqui tá o termo igreja, eu prefiro trazer igualzinho o autor do livro, o Denhardt traz, mas a gente poderia traduzir por instituição religiosa, tá? Cada um com a sua religião. Onde, nesse espaço religioso, a criança ou o adolescente vai percebendo como que as organizações estão estruturadas, né? Então, isso também acontece na escola, tá? Na escola, ele entra, ele sabe que existe uma figura, que é a figura do professor ou da professora, que tem autoridade sobre a classe, que é organizada num formato, que existe uma dinâmica de horários, uma dinâmica de espaços, cada um tem a sua sala, a sua cadeira, a sua mesa, o seu material, todos obedecem ao mesmo cronograma, todos respeitam a mesma direção, todos fazem a mesma atividade. Então, essa lógica de entender a organização que ela tá participando como uma estrutura, né? Que estrutura é essa? Eu tenho alguém a quem reportar, eu tenho que obedecer alguém. Se a pessoa não vai me bater, se a pessoa não vai me pôr de castigo, é uma coisa mais de competência, a competência daquele espaço, né? E a gestão daquele espaço, a organização, como que ela tá estruturada. Na escola, a criança percebe isso. E esse comportamento, ele também é percebido, né? Na instituição religiosa, seja ela qual for. Mas, assim, pensando na igreja, como o Denner te propõe, tu chega na igreja, tem ali o pastor ou o padre que tem uma direção pra todas aquelas pessoas, que falam o que tem que ser feito, as pessoas escutam o que tem que ser feito, fazem o que aquela autoridade disse, vão se articulando nas coisas que estão sendo propostas, vão se sujeitando a algumas ordens, algumas direções, alguns objetivos. Então, essa ideia de perceber a estrutura, de perceber a organização, e de perceber o quê? A transposição que tem do poder, autoridade e comunicação, que nasce na família, né? A criança vai percebendo tudo isso no seu ambiente familiar, no seu conceito familiar. Ela percebe que, de alguma forma ou de outra, isso também tá na instituição religiosa, na instituição escola. Porque há um poder e uma autoridade na figura do pastor, do padre, como também há em qualquer outro líder religioso, como também há na figura do professor e da professora, né? Eu respeito essa pessoa porque ela tem um poder sobre mim, o poder de me reprovar na disciplina, ou o poder de me castigar espiritualmente, alguma coisa nesse sentido, né? E, assim, o poder de comunicação, como que essa pessoa passa até mim o que precisa ser passado, e eu passo para essa pessoa as minhas necessidades, sou atendido por essa pessoa. Então, essas organizações, elas vão... A criança ou o adolescente vai se estruturando, tá? Só que, assim, nós crescemos, né? E chegamos às organizações de trabalho, às organizações onde nós vamos desempenhar a nossa atividade profissional. E como é que a gente, então, conhece as... Desculpa, como é que a gente consegue informações nesse ambiente profissional? E a gente tem aí essas quatro questões, né? A primeira questão é a conversa casual. Aquela coisa assim, tu chega numa empresa, tu tá colocado num espaço, tu vai desempenhar alguma atividade, e aí tu não sabe o que fazer. Ah, o que eu faço? Não sei fazer isso. Aí alguém te diz assim, vai lá e fala com a fulana. A fulana sabe te dizer. O que acontece? Essa fulana é uma conversa casual. Tá conversando com ela casualmente, ela tá te explicando, né? Ou tu tá ali tomando água, né? O papinho de corredor, o papinho de bebedor, que a gente chama. E ali tu tá conversando, e ali tu tá aprendendo, tu tá entendendo a organização, tá? Então, isso vai acontecendo, tá? Nessas conversas casuais. A segunda forma é pesquisar práticas da organização. Procurar essas práticas, tá? Perceber essas práticas. O que acontece, gente? Às vezes tu entra numa empresa, e eles te dão ali a cartilha, né? O manual ali de... O manual de boas regras, de conduta, de prática. E aí tu vai vendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Como é que eu tenho que me vestir? Qual é a minha atividade profissional? O que eu tenho que fazer dentro de cada uma das minhas atividades profissionais? Então, assim, existem práticas formais, escritas, muitas vezes, na organização, tu vai pesquisar essas práticas, tá? Se não for formal, tu podes ir conversar casualmente com alguém que vai te passar isso informalmente. Mas existem essas práticas meio que institucionalizadas na organização. Uma terceira forma é ouvindo conselhos, né? Então, tu elege uma autoridade pra ti, de alguma forma. Nossa, essa pessoa sabe as coisas. Essa pessoa é uma autoridade no assunto. Tu me interessa por ouvir palestras dessa pessoa, por ouvir treinamentos, por assistir essa pessoa ensinando. Então, tu ouve os conselhos desse profissional, dessa pessoa que se coloca, né? E se guiar pelos gurus, né? Os gurus são esses autores de livros, esses autores de livros de texto, de diversos materiais que vão publicando, vão entregando práticas, né? escritas e as pessoas vão indo atrás deles, depois seguem essas pessoas e vão assistindo vídeos, canal no YouTube, essas coisas, né? Esses gurus das áreas, né? Então, eu trabalho com tecnologia, eu vou ouvir o guru tal, porque o guru publicou um livro assim, ou porque o guru trabalha com um conceito que eu acho interessante, as palestras dele, enfim. De tudo isso, gente, eu quero levar a gente para um eixo de entender o seguinte, existem teorias que são implícitas dos ambientes, né? Como a gente percebe ali nas conversas casuais, nas práticas da organização, que às vezes não estão escritas, mas elas são teorias da organização, tá? Então, assim, a teoria, ela não necessariamente precisa ser uma teoria explícita, escrita. Às vezes, ela é uma teoria que ninguém te disse que é assim, mas tu entendeu que é assim, todo mundo faz dessa forma, é uma teoria implícita, é algo que simplesmente aconteceu. Então, assim, se essa teoria é implícita, é aquela ideia de, ah, na empresa não se tolera... Por exemplo, na empresa, ninguém trabalha no horário correto, né? Se tu chega num ambiente e todo mundo tem o hábito de chegar uns 10, 15 minutos depois, fazer o seu cafezinho e conversar alguma coisa antes, ninguém chega no horário certo, senta no computador e começa a trabalhar. Por quê? Porque é uma teoria implícita, né? De um trabalho mais tranquilo, de não queremos trabalhar loucamente, né? O horário inteiro. Ou o oposto, né? Uma teoria implícita de... Não, aqui a gente não conversa, a gente não mexe no celular, a gente chega a uma hora da tarde, a gente trabalha até o horário final, e a gente bate ponto e a gente não conversa. É uma teoria implícita de produtividade, né? Esse formato de se comportar. Ou então, às vezes, não te dizem que roupa tu tem que usar no ambiente, mas tu sabe que tem que usar uma roupa assim ou assado. Por quê? Porque tu percebe essa roupa... Tu percebe essa roupa na... Que todo mundo usa essa roupa, ou tu percebe o linguajar do ambiente. Então, as teorias implícitas, né? E aí eu pergunto, né? A teoria, ela é diferente da prática? E a prática, ela é diferente da teoria? Essa é a grande pergunta, né? Porque, assim, teoria e prática, elas precisam estar conectadas, né? Elas precisam estar conectadas. Porque a teoria, ela surge do acadêmico, do pesquisador. A prática, ela surge do gestor, né? Da empresa. Nem sempre, ou quase nunca, não. Quase nunca, não. Mas, dificilmente, as empresas são efetivamente conduzidas por uma administradora ou uma administradora, né? Muitas vezes, as pessoas que ocupam os cargos de gestão são de outras formações, ou às vezes nem formações têm, tá? Então, assim, essas pessoas são práticas, elas estão atuando, estão aprendendo, errando, fazendo, acontecendo. E é o ambiente delas que está o tempo todo mudando, o tempo todo se redesenhando. E elas vão dando respostas rápidas para essas coisas, né? E a teoria fica escanteada um pouco por essas pessoas. Porque elas não têm essa coisa de olhar o manual. Ah, o que eu deveria fazer? Qual é a melhor ferramenta? A pessoa não para para fazer essa reflexão porque ela quer resolver o problema dela, ela quer ter uma certa atividade, tá? Uma certa violência, assim, na resposta, né? Que o mercado exige, que o ambiente empresarial exige, que as organizações públicas enquanto estruturas desse ambiente também, né? Já os teóricos, né? Os acadêmicos, os pesquisadores, eles vêm numa outra ótica. A gente quer entender o que acontece, entender por que que acontece. Quando a gente percebe o objeto, percebe o fenômeno, entende esse objeto, esse fenômeno aí a gente escreve, a gente teoriza, a gente propõe nossas hipóteses, a gente investiga se aquilo ali está correto ou não. Se estiver correto, a gente propõe uma ferramenta, propõe um plano de ação. Então, assim, é tudo fundamentado em passos, em etapas, para que a gente dê um passo muito correto, né? A entrega que o acadêmico, o pesquisador, o teórico de administração, de administração pública, vai dar é diferente. É uma entrega cheia de passos, de procedimentos, de metodologia. É uma entrega mais robusta na sua metodologia, né? Muito diferente do que o prático. Porque o prático, ele vai olhar para aquilo ali de uma outra forma, né? Para uma forma mais de eficácia, né? Aquela ideia de entrega, de o que eu estou resolvendo e entregando. Já o teórico, ele vai olhar para a teoria, para a literatura, para aquilo que ele deixa de aporte, né? Dentro da administração e da administração pública, a gente tem esse campo de atuação, então, que ele é diferente, a sua finalidade, né? É diferente. Por que a finalidade é diferente? Isso é um conceito muito importante, gente. Muito, muito, muito importante, tá? Então, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo até escrever isso aqui. Enquanto a finalidade para a questão de empresa privada é o bem-estar social. Social, comum, bem-estar comum. Então, o que eu quero dizer aqui, tá? As finalidades, os campos de atuação, as finalidades são diferentes. Então, enquanto um administrador privado está focado em entrega e resultado, às vezes ele não está tão interessado em cumprir o processo, se ele pode, ele escapa desse processo que é mais enrijecido. Na administração pública, ele não pode fazer isso. Ele precisa cumprir o processo. Por quê? Porque cumprindo o processo, ele consegue apresentar o que ele fez. Porque o que ele fez não é simplesmente uma decisão para o mercado, para o lucro, para a rentabilidade. É uma decisão que leve ao bem-estar de toda a sociedade, de toda a população, de todo o alcance daquela administração pública. Então, por exemplo, uma empresa, é uma finalidade de empresa particular, de empresa privada, né? O cara quer o lucro, quer ter a grana, quer ter rentabilidade. Aí vem esse pessoal e arma umas feirinhas de rua, né? As feirinhas de rua onde o pessoal vende tudo junto, ali, se cria aquele espaço onde o pessoal pode consumir. O que acontece? Os vendedores, eles querem vender, querem o lucro, querem a menor quantidade de regulamentação de questão pública possível, para não pagar nenhuma taxa, nenhum imposto, nenhuma incidência sobre o que está vendendo, né? Já a administração pública, ela tem que pensar o seguinte, essa feirinha está acontecendo na rua, existe segurança para as pessoas transitarem nessa rua? As pessoas fazendo sujeira naquele lugar, quem vai limpar essa sujeira depois? as pessoas fazerem barulho ali, tem pessoas que moram na volta, essas pessoas podem se sentir incomodadas, se as pessoas se sentirem incomodadas, se for fazer sujeira na frente da casa de alguém, se não houver segurança para as pessoas andarem, a administração pública vai lá e corta a possibilidade de fazer tal da feira. Aí nós já percebemos um conflito de finalidade, né? Porque, por exemplo, a administração pública está olhando para o todo, né? Todas as pessoas têm que sair ou o bem-estar social, como tem que sair contemplado. Já a administração privada, não, ela está interessada nessa rentabilidade, né? Ou o conflito de finalidade, né? Um outro exemplo que a gente poderia dar é o seguinte, né? Uma administração privada hospitalar, por exemplo, ela tem ali os seus hold do que ela precisa atender, do que ela obrigatoriamente tem que atender, mas se tu chega numa organização hospitalar ou num hospital particular que tu tem alguma doença específica ou algum tratamento que o hospital não tem capacidade de te atender, ele simplesmente vai dizer, cara, não tem como te atender do ponto de vista de que não vale a pena eu pagar um médico ou eu contratar um médico para te atender ou eu comprar um equipamento para te atender ou eu pagar o teu remédio. Por quê? Porque é um interesse baseado em uma rentabilidade, né? Já tu vai consultar num hospital público, no SUS, né? Sistema Único de Saúde, ele vai ter que te dar todo o suporte porque é o bem-estar social. Não importa qual é o tipo de doença que tu tens, tu vai ter que correr atrás, o SUS vai ter que estar ali solidário a te ajudar. É o interesse de bem-estar social, bem-estar de todos. Não é só de uma doença ou da outra. todas as doenças elas têm que ser atendidas, é um direito do cidadão, né? Um outro exemplo, educação. A gente poderia dar vários exemplos, mas educação, vai a uma universidade particular só vai ter cursos abertos que tenham aí uma dinâmica de procura, de busca, profissionais que estão buscando aquele curso, vai ter aquele curso, aquela oferta. Então, sempre vai ter uma oferta de, por exemplo, a medicina. Nunca vai parar de ter oferta de medicina em uma universidade particular. Sempre vai ter esse interesse, né? por parte da população. Agora, tu vai na universidade particular, não vai, às vezes, ter uma oferta do curso de letras, por exemplo. Por quê? Porque se não tem procura, não há lucro, então eu não vou atender. Mas a universidade privada, desculpa, a pública, ela precisa atender, porque é o bem-estar social, nós precisamos dessa profissão, nós precisamos do profissional de letras, porque nós precisamos do professor. então nós precisamos atender todas as áreas de conhecimento. É um bem-estar de todos, não é de apenas um interesse de lucro, né? Mesmo que esse bem-estar de todos, às vezes, seja oneroso, a União, o Estado, o município. A finalidade é diferente, tá? Então, quando a gente define qual é o objetivo que nós temos dentro dessa finalidade, dentro da administração pública, a gente começa a se prender nessas duas perguntas. Qual teórica eu vou utilizar para fazer essa pesquisa e qual questão eu quero responder com essa pesquisa? Por que isso é importante? Porque se eu quero analisar, por exemplo, melhoria de qualidade do processo, de alguma coisa, eu estou fazendo um olhar que é um olhar mais voltado a uma questão privada, uma questão de teoria gerencialista, né? Agora, se eu for fazer um olhar, aí eu vou usar uma teoria, um teórico específico, teóricos mais voltados ao mercado. Agora, se eu for fazer um olhar de entender o impacto das políticas públicas na vida do estudante cotista negro, um exemplo, fazendo um outro olhar a uma outra questão, vou usar outros teóricos que são mais críticos, que têm outra perspectiva, outra pegada, percebe? Então, assim, esse teórico e essa questão, eles acabam, quando tu define esse teórico e essa questão, tu acaba te tornando refém do formato de visão de mundo que tu adota, tá? E eu vou retomar isso, mas tu acaba te tornando refém. Então, nas teorias formais da organização pública, parte 2 da nossa aula, eu trouxe aí o dilcinho, né? Para lembrar exatamente disso, que tu acaba virando refém, tá? Da teoria, tanto implícita quanto formal. então, o formato, a forma de tu enxergar a organização pública te deixa refém daquela lente e quando tu vai pesquisar, tu vai olhar para a teoria, tu tem uma teoria formal por trás disso, que também te deixa refém, fica refém das teorias, da forma de olhar, dos teóricos que tu utiliza. Então, tem que ter feito uma escolha bem, bem metodológica, bem correta, com bastante certeza, tá? Quando tu vai pesquisar administração pública. A pessoa definir, assim, que tipo de resultado eu quero ter, que tipo de escolha eu quero ter, que tipo de escolha eu vou fazer, como é que eu vou conduzir esse processo, como é que eu vou enxergar a administração pública, a organização pública. Então, a reflexão, ela não pode ser limitada, parcial, ela tem que ser uma reflexão que te mostre os dois eixos, que tu perceba as formas de enxergar administração pública pra que tu consiga conduzir essas tuas escolhas, né? Mas o importante é que assim, tu vira refém da lente teórica que tu utiliza, da forma teórica que tu utiliza. Eu vou mostrar na sequência, mais à frente, as três abordagens da administração pública, que é um assunto muito importante e tu vai acabar sempre te pegando numa, sabe? Tu fica refém de uma das três. E aí, a tua pergunta vai ser sempre naquele formato, o teu teórico vai ser sempre naquele formato, então, tem muito disso, tá? Aqui eu trouxe os backyardigans, tá? Pra falar o seguinte, né? Aqueles, os backyardigans, eles são muito do modelinho, tá? Eles ficam pensando assim, ah, vamos fazer o quê? E aí, eles criam essa caricatura do ambiente, do modelo. E aí, eu quero lembrar vocês dos backyardigans pra falar de modelo, tá? O modelo, ele representa a realidade efetivamente ou ele distorce a realidade? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Quando eu começo a fazer pesquisa, quando eu começo a pesquisar a administração pública, eu não consigo simplesmente pegar a administração pública, a organização pública como um objeto de laboratório, né? Porque são pessoas e são estruturas, tá? Então, o que que acontece? Acontece que o modo, tu vai criar um modelo pra ti, de organização pública, e nesse modelo, tu vai representar uma realidade, né? Tu vai, vou pegar um hospital da cidade de Rio Grande pra analisar a EBSER, e aí tu tens esse estudo de caso, é um modelo, ele representa todos os hospitais da EBSER, de todo o país, óbvio que não, né? Dependendo do lugar dessas pessoas que tu escolher pra conversar dentro do hospital da EBSER de Rio Grande, é o teu modelo, tu acabou conversando com cinco ou seis ou sete pessoas que tem uma visão específica da EBSER, e aí tu distorceu, o teu modelo já distorceu o teu resultado, tu vai dizer que conversou com dez pessoas da EBSER, que as dez pessoas da EBSER disseram tal coisa, tá ali o teu modelo, só que se for conversar com todas as pessoas, tu vai ter uma outra percepção, uma outra perspectiva, então o modelo às vezes ele distorce, tá? Às vezes o modelo ele não representa, ele acaba distorcendo, a gente tem que ter esse cuidado na hora de definir o modelo, porque o modelo, primeiro, ele diz alguma coisa, né? Então o que ele tá dizendo? Há uma intencionalidade do que tu tá dizendo com aquele modelo, né? Que pessoas eu escolhi pra entrevistar, que pessoas eu escolhi pra conversar, eu tenho uma intencionalidade, eu tô escolhendo, ou o modelo não diz, né? Algumas vezes tu tira alguma pessoa, bah, não, vou conversar com outra pessoa porque ela tem uma perspectiva assim, ou assado, que não vai contribuir com aquilo que eu quero apresentar no trabalho, na pesquisa, na organização, então eu não convido essa pessoa, ou, ah, eu vou investigar as universidades, mas eu não vou conversar com a universidade da FURG, por exemplo, porque a FURG tem uma concepção assim, ou assado, e essa concepção assim, ou assado, é diferente do que eu espero, então eu não incluo ela no rol de universidades em que eu vou pesquisar, em que eu vou analisar, em que eu vou entrevistar, certo, então tu tá deixando de dizer algo, né, pra que o teu modelo fique mais redondinho, mais correto, e há uma outra questão que é, o deveria dizer, o que que não tá sendo dito nesse modelo, né, o que que tu tá, não digo que escondendo, mas o que que tu tá, de alguma forma ou outra, ocultando, né, e que deveria estar ali, o que que deveria estar implícito ou explícito no teu modelo que não tá, tá, tendo isso em mente, a gente pode partir pra ideia de construir teorias da organização pública, então, construir, aqui eu trouxe o Bob do construtor, tá, na ideia de construção, só pra gente fazer uma brincadeirinha, e pra falar o seguinte, pra gente construir teorias formais da organização pública, a gente tem algum, três aspectos, tá, e o primeiro deles, eu trouxe aqui na imagem do Bob um quebra-cabeça, né, a ideia de fragmentação, vários pedacinhos, é exatamente isso, tá, a fragmentação, o que que acontece, gente, a organização pública, ela tá, ela é muito fragmentada, o conhecimento, né, ela é muito fragmentada, porque existem milhares de agências, de órgãos, de escritórios, de comissões, existem muitas, muitos espaços, né, muitas organizações públicas em muitos ambientes diferentes, uma organização pública no Rio Grande do Sul é completamente diferente do que uma organização pública em Rondônia, por exemplo, né, a cultura se envolve naquilo ali, nas escolhas, no procedimento, então, assim, é muito fragmentado o conhecimento, para tu construir a teoria em administração pública, tu precisas romper com essa fragmentação de alguma forma, né, ou ter noção de que o conhecimento é fragmentado, que tu nunca vai conseguir dar uma entrega inteira, tu dá um fragmento de entrega, tu consegue falar do hospital, EPSER, Rio Grande do Sul, depois tu faz um outro trabalho lá no hospital, EPSER, Rondônia, então, tu tem fragmentos de teoria, né, que tu vai montando, que tu vai articulando, mas tu nunca vai ter uma resposta inteira, então, tu nunca vai conseguir construir algo assim, né, ah, todos os hospitais da EPSER, tal coisa, não, isso não vai conseguir dizer, tá, porque tu tens aí essa questão da fragmentação. Depois eu trago o Bob aí, né, fazendo a obra, né, trabalhando, né, e no Bob Construtor, quem sempre constrói as coisas é o Bob, né, quem sempre vai lá e martela é o Bob, quem conserta é o Bob, o Bob que define a equipe, o Bob que tem o monopólio aí da decisão, né, e aí a gente entra na segunda questão, que é a questão da definição do tema de estudo, tá, então, assim, ó, definição, quem é que tem essa chancela, tá, quem é que tem esse monopólio de poder de dizer, não, nós é que sabemos o que é uma organização pública, nós é que sabemos o que é uma administração pública, nós é que temos essa na mão, essa forma, tá, quem pode dizer isso, é o pesquisador, é o decisor político, é o administrador do espaço público, profissional, administrativo, é o cidadão, é o grupo empresarial que tem que definir como é que vai ser feito, o que vai ser feito, é o grupo não governamental, as ONGs, que vão definir o papel da administração pública, que vão definir o que é administração pública, esqueci de dar o enter, então, quem é que vai fazer essa definição do tema de estudo, é muito difícil, tá, fazer essa definição do tema de estudo, porque os pesquisadores não têm esse monopólio de decisão, né, e os pesquisadores é quem pesquisam, né, então, tudo que sai de teoria sai com um viés específico do teórico, que é o nosso olhar, e muitas vezes a gente não consegue fazer esse olhar transversal para outros agentes, né, que também possam fazer outras considerações, outros olhares, e a gente não tem esse monopólio de decisão. E outra coisa, existem muitos teóricos conversando sobre administração pública, e eles discordam substancialmente entre eles, né, com relação à administração pública, por exemplo, pega um teórico, um economista fazendo pesquisa em administração pública, ele vai te dizer alguma coisa, pega, vamos pensar nas cotas, né, cotas raciais para a universidade, o economista vai te dizer o impacto que isso tem financeiramente na universidade, nas pessoas que vão ter ascensão ao mercado de trabalho, vão conseguir ter esse acesso, o que muda economicamente na vida do país, aí tu pega já um administrador, de repente, com um olhar mais crítico ou um sociólogo também, ele vai te dizer o impacto social que existe da parte de vista da cota étnico-racial, como que isso muda a vida de uma pessoa, a possibilidade dela estar estudando, o espaço que se abre para ela, de colocar ela num lugar onde ela não se enxergava, onde ela é invisibilizada, e ela vai criando uma autoestima diferente, essa pessoa que vai abrindo espaço para que outras pessoas enxerguem a possibilidade também, vão procurar isso, então assim, há uma discordância total entre esses teóricos, e eu coloquei só dois profissionais aí, se a gente for colocar cientista político, se a gente for colocar outros agentes, aí a gente começa a ficar ainda maior essa briga, e às vezes eu estou falando de administradores, posso falar de administração de empresas, administrador cru, administrador de empresas, administrador público, dentro da nossa área a gente tem aí as distinções, tem o gestor público, que já é diferente do que o administrador público, porque o administrador público vai querer teorizar, o gestor público vai querer aplicar ferramentas no ambiente público, e já entre eles a discordância, então assim, a discordância, a falta de definição, nós não temos o órgão consultor na administração pública, e o que a gente faz então? A gente não pesquisa a administração pública? Claro que não, a gente pesquisa, mas a gente tem que buscar sempre novas formas de conseguir o que? Conectar esses conhecimentos, mapear esses conhecimentos, mapear, integrar esses conhecimentos, integrar essas formas, essas fontes de comunicação, tá? Então, tem tudo isso aí envolvido. E a gente tem como um terceiro aspecto aqui, desculpa, como um terceiro aspecto a discordância, né? Que eu estava comentando agora, mas assim, a discordância entre os teóricos é algo absurdo, tá? Absurdo. Pega a mesma temática de pesquisa e vai analisar, né? Analisa ali a questão. Tem um estudo super interessante da teoria de filas para os hospitais na época da Covid, né? Percebendo como é que é a dinâmica da dinâmica das filas. Aí tu aplica um algoritmo que é um negócio super de mercado num negócio que é o hospital, que é uma questão pública. E aí o algoritmo vai te dizer o seguinte, né? Ah, se demorou muito, já está na hora de dar eficiência à fila. Está na hora de tu pensar na fila de uma outra forma. Está na hora de tu repensar essa ocupação porque essa ocupação não está te rendendo algo, né? Está só te onerando. Então, olha só, a gente dentro da própria administração pode ter essa discordância de pesquisa em cima do mesmo formato com a mesma teoria. Então, e aí tem um pouco do que eu falei anteriormente, né? Aí pega ali o gestor hospitalar, já vai ter outro olhar, outra forma de perceber. Pega o enfermeiro que está fazendo pesquisa em gestão, pega aí, ah, olha, a discordância, né? A gente não consegue concordar, a gente precisa fazer isso que eu estava comentando. Mapear as vertentes, mapear as teorias, mapear as pesquisas, perceber os caminhos e fazer uma escolha metodológica, tá? Necessariamente fazer uma escolha metodológica. Avançando, gente, só antes de avançar, fazer essa escolha metodológica, e aí é quando tu acaba virando refém, né? Da lente teórica que tu vai utilizar, da forma de enxergar o campo do teórico que tu vai escolher. depois a gente chega na parte das abordagens para a existência. Aqui eu trouxe os três Homem-Aranhas, né? Para dizer o seguinte, os três são Homem-Aranha, né? A gente tem três eras aí, três formatos, não ter fãs mais de um do que de outro, não ter pessoas que vão dizer, não, o verdadeiro Homem-Aranha é o primeiro, não, eu gosto mais do Garfo, sei lá, como Homem-Aranha, cada um vai ter sua, tá? Os três são Homem-Aranha e a administração pública é a mesma coisa, tá? Nós temos três abordagens para enxergar a administração pública, são três abordagens legítimas, três abordagens que são sérias, são importantes, mas que são diferentes entre elas, tá? E a gente começa aqui, na abordagem que a gente chama de democrática. A abordagem democrática, ela vai enxergar o seguinte, a organização pública, ela é uma organização pela ótica de democracia, de escolha do povo, né? Existem critérios que o povo vai participar, que o povo vai interagir, que o povo vai se colocar e vai dizer o que quer, o que não quer. Então, o povo escolhe, o povo elege o representante, o povo escolhe ali as medidas que o representante vai atuar nas câmaras, no Senado, no Poder Executivo, né? Então, o que acontece? É o povo escolhendo, o povo efetivamente participando, né? Da administração pública. Essa é a abordagem democrática. A gente poderia pensar, por exemplo, em orçamento participativo, um exemplo, né? As pessoas vão lá e votam, como é que elas querem que o dinheiro seja organizado, gerenciado pelas prefeituras. ah, eu acho que está correto um destino de 30% para a educação e 20% para a saúde. Ah, eu acho que não está correto. Eu vou votar 30% para a saúde e 20% para a educação. Então, assim, nesse formato de enxergar a administração pública enquanto a administração pública e governo, é um formato muito político de perceber a administração pública, tá? É um formato muito da votação, do voto. Então, o interesse, muitas vezes, vai ser o interesse da população, mas vai ser o interesse da população na figura do representante, né? Então, tipo, do vereador, do prefeito, do deputado, do governador, do senador, do presidente, como é que é? Alguém está representando um interesse, né? Que é a população inteira? Nem sempre, né? Porque o representante, ele tem aí um rol de pessoas que ele atende. Ele é democrático, sim, mas ele é eleito democraticamente com algumas ideias dele que se conectam com alguma parte da população e não com toda, né? A porcentagem maior da população ela é contemplada na decisão daquela pessoa porque, ah, tu vai eleger o governador, o presidente com 51%, 52%, 60%, 70%. Bom, mas a maioria vai eleger, né? E aí a pessoa vai representar o interesse da população. Só que representando o interesse da população, ela também está representando o seu interesse de alguma forma, né? Então, a administração pública que governa essa ideia de abordagem democrática é a abordagem de política, de perceber a administração quanto política. Existe uma segunda forma que é a forma da administração pública e organizações privadas, que seria a abordagem genérica, tá? A abordagem genérica, ela vai dizer o seguinte, nós precisamos enxergar a administração pública quase da mesma forma que a gente enxerga a administração particular, a administração da empresa. Se a gente tem uma empresa e a gente vai buscar sempre melhores ferramentas, melhores instrumentos, melhores formas de gerenciar essa empresa do ponto de vista do mercado, a gente tem que adotar essas mesmas formas na empresa pública, na organização pública. Então, por exemplo, você vai adotar um 5S no espaço particular para que você torne o ambiente mais limpo, mais adequado, mais gerenciado. Posso adotar isso também na organização pública, porque não, né? Ah, eu vou manter tudo limpo, tudo adequado, tudo ajustado, tudo correto. Só que, então, você vai enxergar a administração pública dentro da teoria das organizações. é como se você enxergasse um pedacinho de TO, dentro desse pedacinho de TO tem a administração pública que é igual às outras. Então, você pode enxergar as mesmas teorias de relações humanas, de administração científica, de teorias burocráticas, tudo isso é igual, né? Vai mudar onde? Vai mudar no teto. Vou até contigo, vou até onde eu posso quando o problema da finalidade chegar, então, ali, quando não tiver mais alcançando o bem-estar social, daí eu paro. só que esse limite ele não é bem definido, porque, por exemplo, numa empresa particular tu pode estar trabalhando com melhores ferramentas de gestão de pessoas, redesenho de processos, mapeamento de processos, aí tu te depara com a possibilidade de fazer uma redução na equipe de trabalho. ou o processo está mapeado, redesenho essa parte do processo, não preciso mais dessa pessoa. O que a administração privada faz? Ela demite esse colaborador, ela faz o downsizing, ela diminui sua estrutura. O que a administração pública vai fazer? Não pode demitir. Por quê? Porque o interesse do bem-estar social não é ter desemprego para começar o assunto, então, eu não posso pegar essa pessoa que é um estatutário e demitir ela simplesmente, até porque eu só posso exonerar e aí tem razões específicas para isso. Então, eu vou ter que realocar essa pessoa para uma coisa ou outra. Então, algumas técnicas, no exemplo aí do downsizing, não se aplicam, não podem se aplicar na gestão pública, na administração pública. Mas, assim, a abordagem genérica, ela vai enxergar a administração pública enquanto gestão. E aí entra o termo gestão pública, gerencialismo, tá? É como enxergar a administração pública dentro de teoria das organizações. Ali na primeira parte, na administração pública e governo, a abordagem democrática, eu esqueci de comentar, mas é como enxergar a administração pública dentro da ciência política, tá? E, por fim, a gente tem o terceiro aspecto, tá? Que é a administração pública como profissão. A administração pública como profissão é a abordagem profissional, tá? O que que essa abordagem vai dizer, gente? Essa abordagem vai dizer o seguinte, que é idiosincrática, tá? A administração pública. O que é idiosincrático? É característico, é específico. Tem as suas especificidades na administração pública por causa da diferença de finalidade. então eu não posso simplesmente pegar tudo que vem da administração privada, particular e aplicar aqui dentro, porque isso fere o princípio de finalidade. É... Eu preciso entender dinâmicas de forma diferente, preciso entender que o profissional é esse que está atuando. Eu separo, tá? Na abordagem profissional, eu separo o administrador público da função da formulação, é o administrador público, ele é esse cara técnico, é o cara que não é político, ele é um cara que ele cumpre as normas, cumpre os procedimentos, ele faz aquilo que mandam ele fazer, ele não é esse cara atuante politicamente nos espaços, tá? Ele é um cara que está ali, independente do governo, independente da pessoa que está gerenciando ele, ele se coloca obediente, respeitando, né? Ele está trabalhando naquele espaço, a ordem, não há tanta, não há interferência da parte dele naquilo que estão mandando ele fazer, porque ele é um profissional da área, tá? Ele se percebe como um cara profissional, ele se percebe como esse cara que respeita aquilo que me mandaram fazer, faça aquilo que me mandaram fazer. é como se eu pegasse o administrador público e eu colocasse ele dentro de uma bolinha nova que é a administração pública, enxergar a administração pública enquanto a administração pública. E aí a gente tem aí as faculdades, as universidades de administração pública, as escolas do governo, o ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública, que vão formando esses profissionais de administração pública enquanto carácter público, tá? Muito diferente do que o caráter genérico, né? Porque no caráter genérico o cara só quer aplicar a ferramenta, ele está ali, se ele pode demitir, ele demite, ele quer demitir também o colaborador do espaço público que não trabalha como ele deveria e tal. Já na administração pública que governa é justamente até o oposto, né? O cara é participativo em questões políticas, ele obedece as ordens que ele acha que está correto, que se está correto com aquilo que ele percebe governamentalmente, politicamente, ah, isso aqui não está de acordo com o plano de política que eu acho adequado ou que deveria ser, ele interage, ele participa, ele se coloca, ele diz que sim ou ele diz que não. Então, assim, ó, o trânsito da figura do administrador público é muito diferente, tá? Da figura do administrador enquanto abordagem genérica e da abordagem democrática, são as três abordagens. É muito importante pegar e perceber bem essas abordagens, tá, gente? Entender essas abordagens porque é aqui que tu vai virar refém, tá? Tu vai escolher uma abordagem pra ti, pode ser uma escolha oficial da tua parte, pode ser uma escolha que tu faça conscientemente ou pode ser uma escolha que tu faça indiretamente, né? Ah, eu acho mesmo que a administração pública é muito lenta, então eu sou mais da abordagem genérica, você usa um negócio assim, um comentário mais de senso comum. Ou tu vai ter um senso mais crítico e vai dizer assim, não, a abordagem tem que ser mais democrática, o administrador tem que poder se envolver em decisões, se ele achar correto aquilo ele faz, se ele não achar correto ele não faz. O exemplo do filme Medida Provisória fica essa indicação. Entender a figura da Adriana Stes ali no filme, né? Questão democrática, ela deveria ter se envolvido e dito que não, não vou obedecer essa ordem, ela é um absurdo. E vão ter pessoas que vão dizer, tanto faz, o administrador público ele tem que respeitar a ordem, o que ele tem que formular é o político, o político formula e o administrador público executa, porque ele é um profissional. Tu vai acabar escolhendo uma abordagem, percebendo uma abordagem e te afiliando a ela e tu te tornando de uma forma ou outra refém a ela, tá? São as três abordagens, isso tá, como eu tô comentando desde o início da aula, tá no capítulo do TNAT, tá? Quem puder dá uma olhada, lê essa parte, tá? Sobre o que nós falamos, então a gente falou como se dá a busca por conhecimento, quais são as teorias formais da administração pública, falamos um pouquinho das dificuldades de construir teorias na organização pública e falamos das abordagens pré-existentes, democrática, profissional e genérica, né? Aqui, ó, tem um QR Code pra quem quiser baixar o capítulo 1 do TNAT, tá? Escaneia aí o QR Code, baixe, download do texto, eu vou colocar na descrição do vídeo, esse QR Code é pra pegar tanto o capítulo do TNAT quanto os slides, tá? Da aula, quem quiser. Então, vou deixar também esse link na descrição do vídeo, quem quiser pegar, tá bom? E, gente, obrigado pra quem assistiu a aula até agora, se ficar alguma dúvida, não ousa em me escrever, pode escrever, zefkf.gmail.com, tá bom? E obrigado, gente, valeu, um abraço pra todo mundo aí, tá? Valeu!